Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com Vamos Pra Onde Vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube. E hoje trazendo um vídeo para ajudar você que quer comprar o Nintendo Switch e não sabe qual a melhor versão para comprar. Bom galera, nós temos 4 versões de Nintendo Switch hoje disponíveis no mercado. A primeira seria a B1, que é o Nintendo Switch lançado lá em meados de 2017. Foi o primeiro modelo, você vai conseguir distinguir ele dos outros Nintendo Switch, do Nintendo Switch V2 na verdade. Que a caixa dele é uma caixa branca e ele foi vendido bem no comecinho lá do lançamento do Nintendo Switch. Muita gente procura esse Nintendo Switch porque ele tem a possibilidade de ser desbloqueado por software. Ou seja, você não precisa abrir o console ou fazer qualquer alteração na parte de hardware do console para que seja feito o desbloqueio. Mas se você não tem interesse em desbloquear o seu console, o Nintendo Switch V2 não é tão interessante. Uma vez que ele é um pouquinho mais caro justamente por essa possibilidade. Temos também o Nintendo Switch V2. O Nintendo Switch V2 nada mais é que o Nintendo Switch que está atualmente no mercado. Ou seja, se você for no Ponto Frio, Magazine Luiza ou Mercado Livre ou qualquer outra loja que você for e procurar um Switch que é a versão padrão, não sendo a versão OLED, você vai encontrar provavelmente o Switch V2. Ele tem exatamente o mesmo hardware com uma exceção de que a bateria dele é um pouco melhor em relação ao Switch V1. Porém, todo o resto é exatamente igual ao Nintendo Switch V1. Temos também o Switch OLED que ele é o último lançamento e ele basicamente vai seguir o mesmo modelo do Nintendo Switch V1 e V2 com a diferença de que há uma tela, claro, de OLED, por isso que o nome OLED, e a tela sendo OLED tem um contraste, cores e brilho muito melhor do que as versões anteriores do console. Também tem uma pequena revisãozinha ali na parte estética, no stand de manter o Nintendo Switch de pé. E claro, um hardware mais novo, logo maior durabilidade do seu Nintendo Switch. Lembrando que todo equipamento eletrônico passa com o passar do tempo, a bateria vai perdendo aí o seu poder de carregamento e recarregamento. Então se você tem um hardware mais novo, logo é mais garantido que uma duração maior do seu equipamento. E temos também o Nintendo Switch Lite. O Nintendo Switch Lite nada mais é que exatamente como todos esses foram citados, com exceção de que ele é totalmente portátil, ou seja, o Nintendo Switch V1, o Nintendo Switch V2 e o Nintendo Switch OLED, todos eles são híbridos, ou seja, é um console que você consegue jogar ele em modo portátil e também ligar ele na televisão para jogar caso você queira, no monitor, numa televisão. Já o Nintendo Switch Lite, ele é estritamente feito para que seja em modo portátil, ou seja, você vai carregar ele para lá e para cá e só assim que você vai jogar sempre. Então ali é mais recomendado para pessoas que não têm interesse em jogar na televisão. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho da minha visão de qual seria a melhor ideia e qual o perfil para cada um desses Nintendo Switch. Bom, o Nintendo Switch V1, como eu falei para vocês, por ter a possibilidade de fazer o desbloqueio por software, muita gente procura, mas eu não indico ele para quem não vai fazer desbloqueio ou que não tem interesse nenhum em fazer essa parte aí de desbloquear o console. Eu não indico, uma vez que ele é um hardware lá de 2017, é muito difícil você ter aí um modelo de 2018, é difícil achar isso no mercado. Então levando em consideração todo esse tempo de bateria que já está lá, eu não indico ele se você não vai fazer o desbloqueio. Também ele é um pouquinho mais caro justamente por essa feature aí, por essa possibilidade. O Nintendo Switch V2, que atualmente está no mercado até hoje, você consegue encontrar aí em qualquer loja, você consegue encontrar ele, ele tem uma pequena revisão de bateria vindo do V1 para o V2 e hoje em dia, com essa alteração de preço, ele está muito perto aí do Nintendo Switch OLED. Então o preço dele está muito próximo ao Nintendo Switch OLED. Então por isso que eu gostaria de falar para você que se você quer comprar o Nintendo Switch e quer um híbrido, um V1, um V2 ou um OLED, eu te indicaria a pegar o OLED porque eu já vi em alguns lugares a diferença entre o V2 e o OLED sendo aí de R$200, R$150 em alguns casos. Se você pode gastar essa pequena diferença para ter um hardware mais novo, aí vai a minha indicação para você. Mas claro, isso vai muito de perfil de cada um. Já o Nintendo Switch Lite, como ele é estritamente feito para jogar em modo portátil, eu indico para você que vai comprar para o seu filho, de repente, que é criança, que não tem tanto cuidado, que de repente pode deixar cair no chão, porque ele tem uma construção um pouco mais firme. Claro que você não vai deixar, a ideia é que nenhum dos Nintendos caiu no chão. Isso é muito importante frisar. Mas que o Nintendo Switch Lite, ele aparenta ser um pouco mais bem construído, um pouco mais firme. Só que o Nintendo Switch Lite não tem nenhuma forma de espelhar ele para a televisão. Claro, se você desbloquear ele, você consegue até, eu já vi algum pessoal falando em alguns fóruns, que tem como espelhar para o computador e aí do computador mandar para a televisão. Mas assim, de forma oficial, muita gente fala que tem um delay muito grande e não é adequado para jogar. Então você tem que levar isso em consideração, que o Nintendo Switch Lite hoje, ele tem uma diferença aí de preço um pouquinho mais barato que os demais, porém ele é estritamente feito para se jogar no modo portátil. Então isso precisa ser levado em consideração. Se você vai fazer desbloqueio, em todos os quatro Nintendos Switches que eu citei aqui, é possível sim fazer o desbloqueio. A diferença é que no V1 você consegue fazer o desbloqueio via software, ou seja, você não vai ter um gasto maior aí com chip, com técnico ou risco de ter algum problema no console. Por esse motivo o V1 é vendido um pouco mais caro. E no Nintendo Switch V2, o OLED e o Lite são desbloqueáveis por chip, ou seja, você vai precisar levar em algum lugar especializado ou até mesmo se você quiser se arriscar, vai ter que ter um ferrinho de soldo aí e fazer a configuração no cartão SD. O meu veredito seria o seguinte, se você vai jogar, se você pensa em jogar tanto no modo portátil e na televisão, quer se divertir quando você encontrar uns amigos, namorada, namorado, quem você quiser, marido, quem for, seus amigos, você pensa em jogar com a galera e quer se divertir ou com a família, eu te indicaria sim comprar o Nintendo Switch, o OLED, uma vez que a diferença de preço do OLED para o V2 é muito pequena. Agora se você só vai jogar em maior parte do tempo na televisão, de repente vale a pena economizar um pouquinho no V2. O Nintendo Switch Lite eu indico estritamente para pessoas que não passam muito tempo em casa, ou não tem televisão, ou não tem computador, monitor, que quer somente jogar no modo portátil, de repente numa viagem, passa muito tempo viajando ou passa muito tempo fora e aí quer ter um Nintendo Switch para jogar no seu tempo livre. Mas, de novo, cada pessoa tem o seu perfil e tem o seu jeito de pensar e esse vídeo aqui é só informação para que possa te ajudar a decidir na hora da sua compra. Bom, se esse vídeo te ajudou, galera, deixa o like aqui para ajudar o canal e se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Valeu, tamo junto, fui!